Os protestos começaram em fevereiro do ano passado. Estudantes foram às ruas contra os altos índices de criminalidade. A alta da inflação, a falta de bens de consumo básicos e os apagões de energia desencadearam novas manifestações com o apoio de outros setores da sociedade. A oposição se juntou ao movimento pedindo a mudança do governo. Os protestos deixaram dezenas de mortos e presos políticos. Um deles é o oposicionista Leopoldo Lopes, acusado de incitar a violência durante as mobilizações. Leopoldo Lopes está preso de forma injusta e já tem um ano e três meses por denunciar o regime de Maduro como um regime antidemocrático, corrupto, ineficiente e repressor. O protesto na Venezuela foi criminalizado. Não nos deixam protestar. Outro oposicionista detido é o prefeito de Caracas, Antônio Ledesma. Ele foi acusado de conspirar contra o governo de Nicolás Maduro. Como, queridos senadores, vocês dialogam, como conseguem dialogar com alguém que te enfrente com uma lata de gasolina na mão e um fósforo aceso na outra mão? Isso é difícil. Aplaudida de pé, Rosa Orozco prometeu continuar sua luta em defesa do direito de protestar. Ela perdeu a filha Geraldine Moreno durante as manifestações contra Maduro. Eu amo a Venezuela. Eu vivo na Venezuela. E não vou sair da Venezuela porque eu não posso permitir que isso que está acontecendo outra mãe venha viver também. Senadores presentes à audiência cobraram do governo brasileiro uma atitude mais dura de repúdio ao que vem ocorrendo no país vizinho. O Estado brasileiro, senhor presidente, ele assiste a tudo isso como se isso não fosse com ele. O governo brasileiro está tomando posição em conjunto com todos os países da América do Sul. Das mais diferentes matizes ideológicas. Você tem Bolívia, mas tem Colômbia. Você tem Peru. Você tem Chile. A decisão, as funções estão sendo tiradas em conjunto. E o centro de toda essa discussão é forçar a negociação entre situação e oposição na Venezuela. Sabe o que mais me preocupa? Não é nem a não posição do Brasil. É o silêncio do governo brasileiro. Eu acho que nós precisamos fazer isso. É estimular que haja o diálogo. O senador Lindbergh falou aqui. A Venezuela, que muitos dizem que é um regime ditatorial, ela tem elementos muito mais frequentes de aferição da democracia do que a nossa própria legislação brasileira. A Venezuela, que muitos dizem que é um regime ditatorial,